Uma multidão lotou a Praça Gomes de Souza para prestigiar a última noite do São João de Itapecuru. A Prefeitura Municipal preparou uma grande festa, que contou durante os cinco dias. Com 47 danças e 11 shows que levaram bastante diversão a todos, a Festa Junina desempenha um papel significativo na valorização da cultura, na integração social, no entretenimento e na promoção do turismo. Celebrar essa festividade é uma forma de enaltecer as tradições e a diversidade cultural do Brasil, além de proporcionar momentos de alegria e confraternização entre as pessoas. A Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo tem muito orgulho por ter proporcionado essa testança aos itapecuruenses. Nós estamos encerrando hoje o São João de Itapecuru, em 2023. Foram cinco dias de alegria, de diversão, de muita cultura. Nós prestigiamos o nosso povo, as nossas apresentações culturais. E com muita responsabilidade. A mesma responsabilidade, a transparência que a gestão de Dr. Benedito Coroba tem com os eventos públicos, com as obras públicas. Com esse mesmo lema, nós construímos essa festa, que é a festa mais bonita do nosso Nordeste. Então, a gente foi ao Melvin, trazer para a Itapecuru, muito bom, o Petser, muito baiano, o Sorte. E é isso, vai ser um grande prazer fazer a festa por aqui. Primeira vez da banda, na Itapecuru Mirinha. E é isso, a expectativa é a melhor. Um grande abraço. A gente está muito feliz, é a primeira vez que a gente está participando dessa festa e a gente se sente muito raro em compartilhar ainda essa energia do São João, da felicidade, da música boa, da alegria, do forró Pé de Serra, que é um gênero que está muito em alta nesse período. E para nós, o trabalho que a gente faz o ano inteiro. Então, a gente fica muito feliz em realizar, está aqui, divulgando o nosso trabalho nessa festa tão maravilhosa que é o São João de Itapecuru. Hoje é o nosso último dia, o nosso São João de Itapecuru, o nosso Arraial Municipal, Prefeitura de Itapecuru, o nosso prefeito Dr. Brindir Torova. E parabéns mais uma vez por um cinco noites de muita alegria, muitas atrações, muitas bandas. Já já, César Muniz e banda entrando para fazer a galera levantar e dançar para valer. Quero agradecer toda a comissão organizadora, o nosso secretário Trevetti, Ascon, toda essa moçada linda maravilhosa que se organizou, esse nosso Arraial Maravilhoso. Está vindo também o nosso aniversário da cidade e que venham mais eventos da César Muniz. A César Muniz é a César Muniz. A César Muniz é a César Muniz. A César Muniz é a César Muniz. Isso é São João de Itapecuru. Eita, bebê, joga um bracinho, bora dançar, babai, xéu!